E tu é outra linda também, tu é uma baita gata, princesa, tu é uma baita linda. Batei foto pra te mostrar o meu pinguello pra ti, quer ver? Quer ver meu pinguello? Porra, nego, tu és um baita, hein? Adorei a foto do teu pinguello, porra. Manda ver, nego, porra. Tô, tô aqui de cara. Ei, queres que eu mande uma foto pra ti da minha mamica? Hã? Só da mamica, tu queres?